Sancionada a lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil. A ideia é garantir mais transparência nas parcerias firmadas entre governo e sociedade civil. E veja também incentivo à cultura brasileira. Artistas e representantes do setor cultural poderão fazer cursos e estágios em instituições renomadas do exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lei de resíduos sólidos. 60% do lixo produzido no Brasil já tem destino certo. Saúde das crianças. Um guia ajuda os pais na hora de escolher o alimento mais saudável para o bebê. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi sancionada nesta quinta-feira a lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil. As novas regras trazem mais transparência nas parcerias firmadas entre governo e sociedade civil e entram em vigor daqui a três meses. Mais eficiência e transparência nas parcerias entre governo e sociedade civil é o que prevê a nova lei que regula o funcionamento das organizações não governamentais no Brasil, sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a participação de representantes do setor, do Congresso Nacional e do governo. Foram dez anos de tramitação até a lei chegar à sanção. Ele foi um projeto extremamente participativo. Ele é resultado de um trabalho coletivo unindo governo e sociedade, unindo Congresso e Executivo, suprapartidário, portanto fruto de uma longa e profícua negociação. A nova lei define regras mais claras e transparentes para reduzir a corrupção e dar mais segurança à atuação das organizações da sociedade civil. São uma série de mudanças. Antes, por exemplo, a falta de regras facilitava a atuação de instituições corruptas e fantasmas. Agora, para fazer parcerias com o governo, a instituição terá que ter três anos de existência e experiência, além de ficha limpa. Com as novas regras, também fica definido um sistema de prestação de contas diferenciado por volume de recursos. As organizações deverão fazer isso em até 90 dias após o término da parceria. E a administração pública terá entre 90 e 150 dias para fazer a avaliação dos contratos. Essa sanção, ela representa um grande avanço para a democracia no Brasil e passa a tratar de forma, não dependendo do que cada um de nós pensamos, mas, de uma forma institucional, as organizações da sociedade civil como entes legítimos de relação que se relacionam com o Estado brasileiro. Com o novo marco regulatório, os termos de parcerias são específicos para as organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, e mantém um padrão para que União, Estados e Municípios sigam as mesmas regras. Outra mudança é que as OSCs não são mais vistas apenas como executoras de políticas públicas, mas como entidades autônomas que terão suas próprias iniciativas fortalecidas. O bacana desse projeto de lei que agora está sendo sancionado em lei é que ele prevê tanto a colaboração, ou seja, as organizações da sociedade civil participando das políticas públicas, quanto o termo de fomento, ou seja, o apoio público para que as entidades da sociedade civil exerçam atividades autônomas, inclusive de crítica ao governo quando é necessário, de crítica à política pública, monitoramento, avaliação, a educação política da população, são atividades que as organizações fazem de forma autônoma. E isso é fundamental, é um patrimônio, vamos dizer, é a base da democracia. A gente não vai ter um Estado democrático se a gente não tiver uma sociedade democrática também e interessada em participar da política. A Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas continua com várias ações em todo o Brasil. Hoje em Brasília foi a vez de estudantes receberem informações de como prevenir e denunciar esse tipo de crime. Em Brasília, um grupo de estudantes ouviu atentamente a palestra de Faruque Hussein. Ele veio de Bangladesh para o Brasil, vítima de tráfico de pessoas. Uma viagem que, segundo ele, foi de muito sofrimento, mesmo depois de ter chegado ao Brasil. O local onde foi obrigado a morar era pequeno e ele convivia com outras 20 pessoas. Não tinha cama, não comida, como que passa lá? Depois ele sumiu, o que ela dizia, o coete. Essa pessoa se encontra em uma situação de fragilidade e por isso que toda a rede de núcleos e postos e a coordenação nacional também trabalha com a rede para referenciar aquela vítima. Então, para encaminhar para um atendimento psicossocial, de inserção laboral, todo um atendimento à pessoa que passou por esse crime. Entre 2005 e 2011, o Brasil analisou mais de 500 casos relacionados ao tráfico de pessoas. Na maioria das vezes, as vítimas desse crime acabam sendo obrigadas a trabalhar no regime de escravidão. Mas a exploração vai muito além disso. A secretária adjunta de Justiça do Distrito Federal explica que a rota mais comum para o tráfico de pessoas é por meio terrestre, mas que também é comum o crime acontecer por meio de aeroportos. Brasília ainda é uma rota de tráfico de pessoas pelo fato de ter um aeroporto internacional. Nós temos cidades aqui ao redor que não tem aeroporto internacional, estados que não têm aeroporto internacional, ou cidades que têm estados que são grandes e que existe uma dificuldade maior para se aproximar da capital. Para os estudantes, é um grande aprendizado. O tráfico de pessoas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente está acima disso. Mas pode acontecer com você mesmo, pode acontecer com o seu amigo, com o seu vizinho. É muito próximo essa ameaça. Com essa nossa vontade de estar sempre indo para fora e conhecendo coisas diferentes, é sempre bom estar averiguando tudo o que envolve por trás disso. Para denunciar o tráfico de pessoas, basta ligar de qualquer parte do Brasil para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou o Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E foram lançadas nesta quinta-feira duas publicações sobre a prevenção ao tráfico de pessoas e o atendimento às vítimas desse crime. Um relatório lista as principais ações nesta área, realizadas pelos governos federal, estaduais, municipais e distritais, entre janeiro e junho deste ano. Um Atlas destaca 15 projetos, desenvolvidos pelo setor público e pela sociedade, que foram apresentados em uma feira nacional realizada pela Secretaria Nacional de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Quase R$ 45 bilhões foram investidos nas empresas estatais nos primeiros seis meses do ano. O valor equivale a 42% do orçamento destinado a essas empresas em 2014, que é de R$ 105 bilhões. O orçamento de investimentos das empresas estatais engloba 69 empresas federais, sendo 62 do setor produtivo e 7 do setor financeiro. O INSS vai antecipar o pagamento de benefícios para moradores de Barra do Guarita e Iraí, no Rio Grande do Sul, e de Rio Negro, no Paraná. Nos três municípios, foi decretado o estado de calamidade pública devido às fortes chuvas. O pagamento de benefícios será adiantado para o primeiro dia útil de agosto, enquanto existir a situação de calamidade pública. Só no Rio Grande do Sul, 171 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas. São 387 desabrigados e 1.722 pessoas desalojadas. Uma das prioridades da Política Nacional de Preservação do Meio Ambiente é o fim dos lixões. Hoje, 60% do lixo produzido no país já tem uma destinação correta. E uma lei obriga que os municípios desativem os lixões até o próximo sábado. Os municípios brasileiros têm até o dia 2 de agosto para acabarem com os chamados lixões e dar uma destinação correta para os resíduos sólidos, de acordo com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob pena de punição. Segundo o levantamento do Ministério do Meio Ambiente, por motivos variados, dos mais de 5.600 municípios brasileiros, cerca de 2.200 dão a destinação adequada ao lixo. Municípios isolados, regiões mais pobres, municípios que não têm renda para pagar serviços urbanos. Tem várias situações, situações delicadas que se tem no Nordeste brasileiro, situações dos municípios remotos, isolados na Amazônia, os desafios de municípios no Sul que estão ainda fazendo seus planos municipais no Sul e Sudeste. O Distrito Federal é um dos exemplos de localidades que não vão conseguir cumprir o prazo, mas o novo aterro sanitário já está sendo construído. O governo federal não estuda adotar medidas para estender o prazo, pois ele é estabelecido por lei. Por isso, para auxiliar na construção de soluções, representantes do Executivo Federal vão se reunir no dia 22 de agosto com membros do Ministério Público Federal e dos Estados, instituições que têm responsabilidade de fiscalizar práticas ambientais. O que eu estou encontrando no diálogo com todos os representantes é que todo mundo quer construir soluções. As pessoas estão preocupadas em pactuar acordos e ter soluções do que simplesmente ficar multando, multando, multando e a situação fica lá do mesmo jeito. Nós temos que construir soluções nesse país. A sociedade brasileira quer soluções. As punições virão para aqueles que realmente não querem construir soluções. Para o governo federal, foram muitos avanços desde a década passada. O número de cidades que dão a destinação adequada para o lixo mais do que dobrou desde 2008. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 201 mil toneladas de lixo são produzidas por dia no Brasil. Hoje, cerca de 60% desses resíduos já têm a destinação adequada. Se formos para a questão de volume de resíduos sólidos gerados no Brasil, nós temos cerca de 60% do volume gerado de resíduos sólidos com destinação adequada. Então, nós temos acima da média, naquilo que é o volume, que é o impacto ambiental dos princípios da lei, etc. E em São Paulo, um aterro sanitário é considerado um bom exemplo de tratamento adequado do lixo. Tudo de olho na preservação do meio ambiente. Verde a se perder de vista pode ser difícil de acreditar, mas embaixo dessa terra toda tem lixo. Essa é a Central de Tratamento Leste, CTL. É para cá que vem os resíduos domésticos de mais da metade dos quase 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. São mais de 7 milhões e meio de quilos de lixo todo dia. E comparado com os lixões tradicionais, a mudança não fica apenas no visual. Quando o lixo chega, começa um processo de tratamento que envolve várias etapas, bem diferente dos lixões tradicionais. A palavra de ordem nos aterros é diminuir ao máximo os impactos ambientais causados pelos resíduos que vêm para cá todos os dias. A principal diferença é que um aterro sanitário é uma obra de engenharia concebida para que não haja dano ao meio ambiente. Passando desde a impermeabilização da base do aterro para que o chorume, que é o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica, não entre em contato com o solo e com as águas subterrâneas. E na parte de biogás, da extração do gás, o gás metano também sofre uma captação e queima centralizada. O aterro tem várias camadas. Primeiro, o solo. O melhor é do tipo argiloso. Depois, uma manta de PAD, derivado do petróleo que é fundamental para isolamento. A terceira etapa é o sistema de drenagem, para dar vazamento ao chorume, líquido que resulta da decomposição dos materiais. Aí sim, o terreno está pronto para receber o lixo. Uma rede leva o chorume para esses tanques, onde o líquido fica menos poluente. Outra tubulação direciona o biogás, composto principalmente por metano e gás carbônico, para ser queimado nessa estação, o que diminui a poluição lançada na atmosfera. Uma parte do gás ainda é processada nessa usina e se transforma em energia elétrica. Os impactos ambientais de poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição de subsolos, aquíferos, isso é um benefício que não tem como, é imensurável, porque isso se traduz no resgate das condições para as próximas gerações. E quem diria, bem perto de montes de terra cheios de lixo, a natureza se renova. Quase um agradecimento por mais cuidado com o meio ambiente. As ações da Força Nacional foram prorrogadas no estado do Mato Grosso do Sul e no Sul da Bahia. No Mato Grosso do Sul, a Força vai apoiar por mais 180 dias as ações de combate ao tráfico e ao contrabando na região de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. No Sul da Bahia, a Força Nacional ficará por mais 90 dias para ajudar na resolução dos conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais assentados. O Conselho Monetário Nacional ampliou para 300 milhões de reais o limite de crédito para as empresas estaduais do setor elétrico. Com a mudança, o valor passou de 2 bilhões e 200 milhões de reais para 2 bilhões e meio de reais. O objetivo é ampliar a oferta energética no país. Termina amanhã o prazo de matrícula para os candidatos convocados na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. As matrículas devem ser feitas diretamente na instituição de ensino que oferece o curso. A segunda chamada da seleção está prevista para 5 de agosto. Para esta edição do SISUTEC foram oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos de graça em 466 municípios. As vagas vão ser preenchidas prioritariamente por pessoas que tenham cursado o ensino médio completo em escolas públicas ou em instituições particulares, na condição de bolsista integral. Além disso, os candidatos devem ter feito o Enem do ano passado e não ter zerado a redação. A relação dos convocados na primeira chamada pode ser consultada na página do SISUTEC na internet. E a partir de hoje estão abertas as inscrições para cursos de inglês de graça. É o Inglês Sem Fronteiras. E quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo Laçalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. São ao todo 9 mil vagas. Elas estão sendo ofertadas por universidades públicas federais que participam do programa Ciência Sem Fronteiras e têm núcleos de línguas estrangeiras. Quem pode concorrer às vagas é o estudante de graduação, mestrado ou doutorado que já tenha concluído pelo menos 90% dos créditos daqueles cursos que são considerados prioritários dentro do programa Ciência Sem Fronteiras, como, por exemplo, os diferentes tipos de engenharia. A ideia é que o estudante tenha um desenvolvimento em inglês, possa participar do Ciência Sem Fronteiras e fazer cursos de intercâmbio no exterior. Já que a língua inglesa é considerada fundamental e critério básico de aprovação em boa parte das universidades estrangeiras que participam do Ciência Sem Fronteiras. Por conta disso, as aulas vão ser presenciais, 240 minutos no mínimo por semana. E os cursos de inglês, que são de graça, vão ter dois formatos. Um formato menor de 30 dias até um formato maior de 120 dias, 4 meses. E aqueles alunos que se interessarem devem se apressar, porque as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto, sexta-feira da semana que vem. E aqueles que se interessarem podem consultar mais informações no endereço eletrônico do Ministério da Educação na Rede Mundial de Computadores, que é o www.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. E alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terão até o dia 31 de agosto para fazer alterações nos contratos do financiamento. O prazo é para todos os pedidos relacionados ao FIES, como de renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo. Divulgar a cultura brasileira em outros países e garantir a presença de artistas do Brasil no cenário internacional. Pelo Conexão Cultura, 400 agentes de cultura vão ser selecionados para fazer cursos e estágios em instituições renomadas do exterior. São 15 anos de estrada, mais de 120 espetáculos. Essa companhia de teatro também repassa o conhecimento para crianças e jovens em Brasília. De acordo com um dos fundadores do grupo, com incentivo, é possível expandir ainda mais a cultura brasileira no cenário mundial. A gente conseguir essa possibilidade de mostrar para fora o que a gente sabe fazer e conseguir absorver o que eles sabem fazer e fazer uma mescla disso e trazer para o país, acho que a tendência é só crescimento cultural para todo mundo, não é só pessoal, é para todo mundo. Para aprimorar os talentos e ampliar a presença de artistas brasileiros fora do país, o Ministério da Cultura lançou dois novos editais. 400 agentes de cultura de várias áreas vão ser selecionados para fazer cursos e estágios de até três meses de duração em instituições renomadas no exterior. Outros 60 empreendedores vão ser escolhidos para participar de grandes eventos de negócios culturais na América Latina e Europa. É da oportunidade para o jovem brasileiro se qualificar nas artes, porque hoje, no mundo moderno, as pessoas não querem só fazer advocacia, medicina, como eram 50 anos atrás. É outro mundo, a economia criativa é o forte, é o século XXI. No edital de intercâmbio, os candidatos precisam ser selecionados pela instituição de interesse para receber a Bolsa de Estudos. O Ministério da Cultura e o SEBRAE vão ajudar na elaboração dos projetos. Os selecionados vão receber ainda as passagens e diárias. Antes do programa, os artistas faziam isso, já iam lá para fora por conta própria, mas com muita dificuldade, porque não é uma área que dá muito dinheiro se você não tem um patrocínio, se você não está na televisão. E agora, abrindo a possibilidade do artista conhecer novas culturas e mostrar para lá para fora o que a gente tem aqui dentro, que é de muita qualidade, é sensacional, é de pura riqueza isso. Os primeiros projetos devem ser enviados até o dia 29 de agosto. Os cursos vão ser oferecidos entre novembro deste ano e março de 2015. Os editais estão na página do Ministério da Cultura na internet. Para ajudar os pais na hora de saber se o bebê pode começar a tomar água ou comer papinha com temperos, um guia preparado pelo Ministério da Saúde esclarece as dúvidas. A ideia é manter uma alimentação saudável em crianças de até dois anos. Mariel tem 25 anos e é mãe do Miguel, de um ano e cinco meses, o primeiro filho. Para ter segurança, para colocar novos alimentos na dieta do bebê, a estudante fez um curso de preparação de papinhas. Eu acho muito importante essa preocupação mesmo com a alimentação do bebê, porque é o que ele vai levar para a vida, né? A gente tem que ensinar a ter esse modo de alimentação mais saudável, que hoje em dia a gente tem muito enlatado, que faz muito mal. A gente não deve jamais oferecer um alimento enlatado para um bebê, né? O investimento deu certo. Miguel hoje só come alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, tudo natural e preparado em casa. Ele come de tudo, ele come absolutamente tudo o que eu ofereço. Então eu prefiro oferecer as melhores coisas, as coisas mais saudáveis. Quando o bebê pode começar a beber água? E as papinhas podem ser temperadas? Essas e outras informações estão em um guia do Ministério da Saúde, voltado para que profissionais de atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS, orientem pais e cuidadores em palestras e consultas. Quando deve ser a introdução de novos alimentos para crianças de até dois anos? Idade em que a alimentação adequada pode até evitar doenças no futuro. A gente observa que hoje em dia as mães, como elas têm a vida muito corrida, às vezes elas deixam de dar uma alimentação mais saudável para a criança e prioriza aqueles alimentos industrializados, que a gente compra pronto no supermercado. Então a importância do guia é justamente tentar incentivar uma alimentação saudável, aquela alimentação que a mãe faça para o bebê, com pouca quantidade de sal, de conservantes, para que a criança cresça de uma forma bem saudável. Lani tem 30 anos e 3 filhos. A caçula, Ana Beatriz, tem 4 meses e só mama no peito. A brigadista conta que a palestra com a nutricionista ajudou a esclarecer dúvidas e dar mais segurança. Eu tinha dúvida com relação à água, eu achava que tinha que já dar água para o bebê e tal. E a minha bebê tem 4 meses, pelo fato dela babar muito, né? Só que aí a nutricionista explicou direitinho que ela baba porque ela não consegue engolir e tal. Mas, e aí ela me explicou que não é necessário água por enquanto, só o leite mesmo já é o suficiente. O guia pode ser acessado no site do Ministério da Saúde. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri